Fala pessoal do You, aqui é o NoHarder, segue aí, e hoje jogando mais uma partida comentada aí de Kalf Camper Black Lag 3, mano, esse é o Team Mates From Hell, segunda partida que eu jogo aqui, na última partida eu fiquei negativo, porém consegui desarmar a bomba, salvando o time aí eu acho, ou arruinando, sei lá, eu sei que a gente ganhou, mano, então vamos aí. Esse aqui eu não sei como que eu vou me sair, vamos tentar fazer o melhor possível aqui pra gente tá ganhando, tirando kills, desarmando bomba, é isso aí, mano, de novidade, velho, essa semana, se eu não me engano, essa semana vai ser a segunda DLC do jogo, eu queria saber de vocês nos comentários aí se vocês vão, que porra é essa, o cara pulando igual uma perereca, se vocês vão tá adquirindo a DLC com os mapas aí, porque eu vou adquirir também, até pra eu não ficar jogando sozinha, mano, acho que até pra gravar, vai ficar sem graça, ficar jogando sozinha nos mapas da DLC, sendo que ninguém vai ter, mano, então deixe nos comentários aí se vocês vão adquirir. Bom, voltando pro jogo, dando uma ênfase nos teammates aí, se é o Joker, Vader, parece ser brasileiro, já que tem um BR aí, lógico, né, vamos ver o que ele é capaz de fazer, o cara vai ficar campeirando igual idiota aí, mano, sai daí, otário, sai daí. Só tem dois com vida no nosso time, dois com vida no... Olha o cara, essa Bia, mano, puta que pariu, já sobrou o Luka Camper aí, esse cara plantou a bomba, vai Luka, vai Luka Camper, 2004. Todo cuidado é pouco aí, meu filho. Vai na moralzinha, na moralzinha, mano, na moralzinha, tem um cara campeirando ali atrás do armarinho ali, tomou no cu, mano. O Luka deboiou mesmo, hein. Tem mais um aqui, mano. Olha aqui, filha da putagem, mano. Não, mano, não, aí não, velho. Ainda a setinha vermelha dele ficou apontando ainda, mas não... Não deu certo, acho que eu também morreria aí, mano. Fica naquele suspense lá, é bagulho, não sai nada, mano. Segunda rodada, de várias. Vamos aí, que o bagulho tá só começando, mano. Se eu pego essa bomba aqui, se o cara pegou a bomba no meu lugar, tô soluçando aqui, adoidado, mano. Foda quando você tá com solução, né, mano, nem água resolve, isso é mentira. Vamos pra cima. Ah, o cara pega a bomba e não faz objetivo, mano. Puta, eu fico louco com esses bagulho. Olha o tapão na cara, maluco. Já passei um, mano. Só tem eu e mais um cara vivo. Não, cara, eu sou... Tem cinco caras vivos no meu time e tem dois dos caras. Eu que tô viajando, tô brisando, mano. Tô muito brisão, mano. Esse aqui eu vou tentar passar. Não consigo deixar ele na mira certinho, mano. Hitmark. Assistência. Quando eu matei, o cara matou, mano. Demorei demais, eu não consegui mirar, sei lá, mano. Brisa total. Loucura, que loucura, mano. O cara plantou. Só tem um vivo, mano. Vamos ver se a gente consegue achar ele. E eu vou fazer ele sambar na bala, mano. Cadê você? Ali, ó. Já tomou um tiro na cabeça ainda, um headshot. Que nervoso, mano. Esse bagulho me deixa nervoso. Eu jurava que era um cara do nosso time aqui com palhaçadinha ou com zoeirinha, mano. Negão também tava pronto a bala aqui, mano, do meu lado. Trocando de lado. Vamos lá, mais uma rodada. Provavelmente vai dar uns 10 minutos essa partida aqui, como todos os vídeos, dão mais ou menos 10 minutos. Acho que o último foi mais rápido, a partida com os brothers que eu joguei, porque na Combine é o mapa mais curto. Costuma ser mais frenético. Caralho. Já tomei um na orelha já, mano. Costuma ser mais frenético as partidas. O Joker BR. Caralho, que gráfico bonito essa porra desse jogo, mano. Família em primeiro lugar é foda. Joker. Camper. Negão. Zoado. Marga essa sniper, negão. Ó, mano. Tô em segundo lugar na milhão aí, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, ficar em primeiro, pra não... Ficar tão vergonhoso, igual da última vez, né, mano. Negão já tomou uma pistolada na cara aí, para a gama do seu otário. O Luka parou de camperar. Tá indo a milhão no campo. O Joker levou a melhora aí, mano. Com 3 barra 2, tá bom, mano. Vamos ver na próxima rodada. Ó o suspense, né, mano. O cara vindo... A milhão, mano. Achando que ia matar todo mundo e tomou no cu, mano. Olha, acho que a bomba é por nossa conta, mano. Mas nem adianta que os caras não faz porra de objetivo nenhum, mas banda de panaca do caralho. Ó o negão aí, Família em primeiro lugar. Um doidão, mano. Eu pretendo malhar um aqui já, mano. Tô ouvindo, hein. Tô ouvindo alguém aí, mano. O cara loucão, mano. Achando que eu sou o superior homem voando para todo lado. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É você então, é você mesmo. Gunfight. Pode vir, pode vir. Tem um robô... Robô desativado. Dois a um para nós, dois para cada lado. Ixi, agora só tem eu, mano. Vou pegar essa bomba aqui. Caralho, só tem eu, mano. Dois contra mim, caralho. Só tem mais um, mano. Agora ou é eu ou é você, hein, camarada. Caralho, mano. Será que eu vou conseguir matar esse maluco, mano? Olha o suspense, mano. Olha o suspense. E aí, maluco? Achei. Puta que pariu. Nossa, tomei um tiro de sniper no olho, mano. Até acordei, mano. Até acordei aqui, mano. Olha o Tchallibral. Não, Tchallibral. Maltrata não, mano. No saco, mano. Bem na bola direita. Isso é louco. Dois a dois, mano. Vamos desempatar esse bagulho aí, mano. Para ficar bonito. Para ficar bonito. Seis barra três, mano. Estou levando o time nas costas aí, só que não, mano. Caralho, 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 mano. O primeiro deve estar por aqui, mano. No mata-mata, esses caras sempre vêm por aqui. Olha ali, o cara está dando a volta ali, ó. E aí, otário? Um já foi. Quatro para cada lado. E aí, Tchallibral? Onde você está, mano? Um aqui. Queria matar na faca. Olha que viado, mano. Vem, pode vir. Pode vir. Vem que eu estou doidão. Vem que eu estou doidão, mano. Você está me tirando, mano? Você está me tirando? Putz. Passei um. Dois, quer dizer, né? É o segundo já. Dois para cada lado. Putz, eu jurava que eu ia morrer, mano. Essa Kayn é foda, mano. Eu estou... O mais silencioso possível que eu consigo aqui para não... ver se eu consigo uma performance boa aqui nesse modo de jogo, mano. Todo cuidado é pouco. Cala esse maluco, mano. Pô, o cara está campeirando? O cara está escondido? Onde você é o medo da morte? A gente acha, mano. A gente acha. Deve estar por aí, mano. Deve estar por aí. E aí, Tchali Bra, onde você está? Eu vou te achar, hein, mano. Aqui é sangue no zóio, mano. Eu vou te achar, mano. Não adianta se esconder. Se você me mata, eu te mato. Aí, mano. Caralho. Aí, o caralho. Eu morri. Agora você, negão. Agora com você, negão. Família em primeiro lugar, negão. Vai fazer... Ô, negão. Sai daí. Para de camperar, mano. Faz eu passar vergonha não, negão. Pelo amor de Deus. 3x2. Mais uma rodada pra gente aí, mano. Suspense puro. Negão, não fez porra nenhuma. Como eu já sabia. Tentar pegar a bomba aqui. Deixa eu pegar, mano. Negão, pega a bomba e não faz nada, mano. Vamos tapar o nosso orelha, negão. Filha da puta. É, meus camarada. O bagulho é louco, velho. Tamo junto a milhão aí, mano. 45 inscritos, valeu. Pra quem tá seguindo. Pode ser pouco pra vocês. Pra mim é muito, velho. Eu levei um otário aqui, mano. Eliminação. 2. Um carro na bomba. Tem mais um aqui, mano. Cadê você, malandro? Cadê você, mano? Esse já era. Tava ruim pra caralho. Eu não tô acostumado a jogar esse localizar e destruir, mas... Não achava da hora, mas agora eu tô achando da hora, mano. Passar a jogar mais vezes aí pra gente gravar... O... Terceiro episódio do Teammates From Hell. E o segundo do... Jogando com os brothers. Partida com os brothers. Tanto sapou aí, negão. Tá, tem 5 da gente com vida. 2... 2 da equipe inimiga com vida. Vamos tentar malhar esses caras aí. E aquele maluco da Sniper lá, mano. Caralho. Eu tenho que matar ele, mano. É uma questão de honra. É uma questão de vingança, mano. E se ele me matar primeiro, né, mano? Tem dois, mano. Cadê os caras? A gente plantou a bomba, os caras vão vir, mano. Partida frenética. Os caras suspensam, mas os caras estão sangue no zóio. Cadê você, maluco? Cadê você, mano? Tô ouvindo, hein? Caralho, o Sniper. Caralho, tomei na ideia, mano. Putz, esse cara tá me perseguindo, mano. Vai, negão. Vai, negão. Boa, negão. Fracassou, negão. Vai, Joker. Vai, Joker. Bomba explodiu. Vencemos aí, mano. Como eu já esperava. Valeu pra quem acompanhou o vídeo aí. Deixa aquele like firmeza. Ia, mano. Só tirinho no ombro, só pistolinha silenciada. Falou, pessoal. Um abraço aí. Boa semana. Tudo de bom. Sorte aí. Falou aí. Sempre é preciso ter bons soldados em terra.